Gente, vamos ouvir nossa Bíblia? Eu vou ser breve, mas dizem que quando o pastor fala que vai ser breve, significa que vai ser longo, né? Atos capítulo 8, a minha oração é que a palavra de hoje seja uma palavra de ânimo e uma palavra de ressurreição. Atos capítulo 8, versículos de 26. Eu vou pular, porque eu não quero demorar muito na leitura, e você continua com a sua Bíblia aberta, ok? Atos capítulo 8, a partir do verso 26. Se eu gaguejar, me perdoem que eu falo em inglês 24 horas, e se eu gaguejar não é mitidez anal, porque eu realmente estou gaguejando, ok? O português está voltando, e é isso aí. Vamos começar a leitura da palavra do Senhor. Na minha tradição, a gente lê a Bíblia e de pé, se vocês não suportarem. O anjo do Senhor falou a Felipe. Felipe era um diácono. Outro mundo fala diácono. E a necessidade de diácono aconteceu por causa de uma confusão. As viúvas tinham necessidade. E tinha dificuldade. Quem vai cuidar das viúvas que não são israelitas, são misturadas com outras culturas? Aí teve aquela briga toda, aí criaram um novo título chamado diáconos, ou diáconos. Diáconato, aquele que serve, o garçom diácono. Não é isso? Aquele que serve, que cuida das viúvas. E mais. O anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo, desponte e vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém, a Gaza. Este se chama deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, todo mundo fala etíope, todo mundo fala africano, ótimo, etíope africano, eunuco, todo mundo fala eunuco, aquele que não tem a habilidade de dar prazer a uma mulher. Aquele que não tem a habilidade de fazer uma mulher grávida. Eunuco. Alto oficial de Candesse, Candesse, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Vamos fazer aquele fast forward. Vamos pular aqui os versículos. versículo 36, esse pessoal que se batizou hoje, levante suas mãos, o pessoal que se batizou hoje, e não me fale, não me fale onde eles estão, eu sei exatamente onde eles estão. Levante suas mãos, todos vocês vão se batizar daqui a pouco. Essa palavra é pra você, levante suas mãos, isso, bem alto. Seguindo, 26, 36, desculpa, seguindo eles a caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água. Todo mundo fala, água. Disse o Eunuco, eis aqui água, que impede que seja eu batizado. Vamos repetir juntos? Eis aqui água, que impede que seja eu batizado. Senhor Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra. Obrigado por estar aqui na tua presença. reconhecemos que tu és o Criador dos céus e da terra. Reconhecemos que tu és o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o Deus que cria e o Deus que faz. Senhor, te pedimos que a palavra de hoje traga glória ao seu nome e edificação para o seu povo. Em nome de Jesus oramos. Amém. pode sentar. Se vocês notaram, eu li que meus olhos abertos, né? E a razão pelo que eu adoro ter um bispo que morreu da Episcopal da África, o nome dele era Tutu. Tutu. Ele falou algo muito interessante. Ele disse que ele estava orando com os missionários, aí ele fechou os olhos. Porém, quando ele terminou a oração e abriu os olhos, ele não tinha mais terras, porque os missionários tinham tomado as terras dele. Quem captou, captou. Eu vou repetir. Ele falou que ele estava orando com os missionários, então, a oração estava fervorosa. Ele era dono das terras dele. Entretanto, quando ele abriu os olhos, ele não era mais dono das terras. Eu não estou falando da Igreja Católica, não, tá, gente? Essa é a história. Por que que eu estou dando esse exemplo primeiro? Estamos falando de um homem aqui no versículo 3, 27, todo mundo abre a Bíblia lá, versículo 27. É imperativo que eu analise como um pastor responsável e orador o texto e olhe o contexto do texto para que não possa que eu pegue somente um versículo e use numa situação sem saber o contexto do texto. Concordem comigo? Aí tem aquela coisa, pessoal, arme e efetue. Todo mundo fala, arme e efetue. Se o aluno não sabe o que é armar ou o que é efetuar, não vai conseguir resolver o problema. Porque, para poder a pessoa, qual é que eu falei em inglês? In order to. Para que a pessoa possa resolver o problema, ela tem que saber ler. Muita gente tira nota boa em aritmética. Chega na hora de resolver o problema, que tem aquela frase, João estava na rua e ele viu duas laranjas. Então, mas se ele não sabe ler João, se ele não sabe estava na rua, não sabe ler essas palavras, ele não vai poder resolver o problema. Não é isso? Então, o contexto do texto aqui, esse é um período em que a igreja estava crescendo. Todo mundo fala, crescendo. Como a sua igreja está crescendo. Está crescendo, crescendo. Quando a igreja está crescendo, traz vários tipos de problemas maravilhosos. Todo mundo fala, problemas maravilhosos. Mais uma vez, problemas maravilhosos. Com crescimento, traz problemas. Confusão, pessoal. Por que que só fulana faz louvor e não me chama? Eu também canto. Eu sei que aqui é a igreja perfeita, não acontece isso, não acontece essa coisa. Por que que fulano está sempre em tocar um teclado e nunca me chama? Eu sei que vocês não têm esse tipo de problema aqui. Não é verdade? Então, o que acontece? Com o crescimento da igreja, problemas acontecem. Uma das, eu tenho falado de toda igreja, uma das grandes interessantes fascinações que eu tenho com a igreja brasileira nos Estados Unidos é que a igreja abre, lota, briga, divide. Todo mundo junto, ok? Estou falando sério. A igreja abre, lota, briga, divide. Toda semana eu tenho a igreja normal brasileira porque o pessoal abre, lota, briga, divide. Em vez de o que? Se juntar? Vamos descobrir a solução. O pessoal está constantemente criando uma nova denominação. Porque o senhor me mostrou que eu tenho que sair daqui e ter uma igreja melhor que a sua. o músico briga com o pastor e fala tem que abrir outro ministério porque eu sei pregar melhor que você e sei tocar então eu ganho outro talento e mais pregando eu vou ganhar mais dinheiro que você. É isso aí que está acontecendo. Mas eu sei que isso não acontece aqui no Rio de Janeiro. Está ok? Etíopes, o qual superintendente ele também era um superintendente de todo o tesouro. Então esse homem era o que? Um negro. Todo mundo fala negro. Eu sei que essa palavra é uma palavra maldosa no Brasil. Ninguém quer ser negro. Todo mundo quer ser mulato, moreno, cafus, mas negro ninguém quer ser. Ninguém quer ser negro. Todo mundo fala. Você vê uma pessoa como eu que eu sou negro, preto, sou pretão mesmo e com orgulho. Mas o cara fala não sou negro, eu sou moreno, eu sou escurinho. Não, não, você é negro. Não, deixa eu acordar. E tem aquela coisa também do Brasil que eu acho interessante aquela pessoa que é clara, parece branca, da tua cor assim e tem nádegas. Eu tenho uma notícia para te dar, se você tem nádegas, você não é branco. Posso repetir? Se você tem nádegas, você não é branco. Estou desapontando muita gente hoje. Hoje é dia da verdade, purificação. Por quê? Europeu nunca teve nádegas, só africano. tem um certo tipo de formato de lábios. Você pode pintar de louro, você pode falar que tua família veio da Alemanha, pode falar um montão de coisa, seu nome pode ser Tchoskovski, Tlasklávski, não importa. Se o teu nariz é igual ao meu e os teus lábios são parecidos com os meus, você não é branco. Então, vamos curar essa coisa de que você moreno, mulato, não é branco. Está ok? Amém. Hoje é dia da libertação. O qual era superintendente? Esse cara era Etilpe, Eunuco. Vamos ficar nessa palavra um pouquinho. Eunuco. A pergunta que eu vou tentar responder, eu vou tentar. Quem o fez de Eunuco? Quem o fez de Eunuco? Nós já sabemos que ele tinha uma posição de prestígio, uma posição poderosa dentro do palácio. Ele tinha, todo mundo fala depois de mim essa palavra, acesso. Para que ele pudesse ter acesso a todos os lugares e poder chegar à rainha, porque às vezes tinha umas princesas andando para lá e para cá peladas e tal, você sabe que a rapaziada fica animada com isso. Não é verdade? Vamos ser, hoje de libertação. Todo mundo fala amém, por favor. Animada com isso. Vamos usar a palavra animada. Está ok? Com isso. O que acontece com essa? A rainha teve que ter certeza que esse homem não pudesse ter a habilidade de ficar animado. E as princesas e todas as mulheres do palácio pudessem continuar o quê? Protegidas, salvas. Então ele se tornou um homem incapaz de fazer de fazer algo que todo homem tem orgulho de dizer que tem. A habilidade de dar prazer à mulher e a habilidade de procriar com uma mulher. Mulher é isso, eu sei que hoje está esse movimento, poder da mulher, eu estou de apoio com vocês. Só que tem um detalhe, a semente vem do homem. Eu vou repetir, te dou a maior força a ganhar o mesmo salário, ganhar mais que eu, se você é melhor que eu, pode ganhar, tudo certo, pode ser minha chefe, tudo certo, mas tem uma coisa que é verdade, a semente vem do homem. Essa semente trabalha com os ovários, não é isso? e daí nasce o bebê. Aliás, no grego, quando você estuda a Bíblia, no grego, a palavra do grego lá, quando se refere à semente de Cristo, fala que a semente do Espírito Santo foi colocada dentro de Maria. A palavra semente está lá. Só que a gente veja uma cultura hipócrita, nós somos hipócritas, portugueses, aquela coisa, orgulho, não fala essa palavra dentro da igreja. Está escrito lá na Bíblia, o tradutor não fala isso para você. Aqueles que tiveram privilégio de ajudar grego, você lê lá. Eu estudei, minha prova foi de traduzir o livro de 1 João, capítulo 1, 2, 3, eu tinha 4 horas para terminar. 4 horas. Terminou, meu filho? Ainda não. falei, estou ferrado. Resultado foi 100. Graças a Deus. Esses estudos não é para ego, é para dar para você mais uma ferramenta para você não ficar dependendo do... Esse aqui é o João Ferreira de Almeida, ele tem outras traduções. Entendeu? Você não ficar dependendo, é por isso que a pessoa estuda. Aí você pode confirmar, porque o tradutor tem a habilidade de mudar uma mensagem. O profeta é um tradutor ou tradutora. Ele ou ela ouvem a palavra de Deus, eles têm o poder de mudar uma modificazinha, modificada. E a mesma coisa a pessoa que sabe da língua. por exemplo, livro de Cantares, capítulo 1, fala, ela era negra mais bela ou bonita. Não é isso? João Ferreira fala isso. Porém, no hebraico, a gente aprende que essa conjunção pode ser usada negativa ou positiva. Ele poderia ter escrito e, não mais. Olha a diferença. ela era negra e linda. Mas o João Ferreira escolheu traduzir como o quê? Ela era negra mais. Se o tradutor é racista, ele não vai ver a palavra preto negra como positivo, enquanto que a palavra preto negra significa conjunção de cores em que todas as cores se reúnem. Se você leu o Aurelio, o famoso Aurelio, o dicionário dos anos 50, anos 40, anos 30, a tradução de preto negro, tudo negativo. Então, nós, não é vocês, nós já crescemos com essa ideia de que se é preto é feio, se é preto é negativo, a não ser que ele seja americano. hoje de libertação. Se é da terra, não presta. Estou errado? Você está falando para uma pessoa aqui, pastor, pedi para dar testemunho. Esse rapaz aqui foi professor de muita gente famosa que vocês idolatram, que estudaram comigo no colinho do jetrinho, o cara da baixada. Não estou falando isso para mim agora, estou falando para você ouvir que você pode ser igual ou melhor que qualquer gringo. Você pode ser igual ou melhor que qualquer gringo. Vou falar mais uma vez, e vai doer, mas vai libertar, vai ser maravilha depois. Por enquanto, vocês vão não gostar muito de mim, não, mas depois vocês vão falar, aleluia, graças a Deus. Você pode ser igual ou melhor. Eu tive essa história de que japonês é melhor, são mais inteligentes do mundo. Mentira! Tive vários alunos japoneses e chineses na sala de aula. Iguais ou melhores que você. Está abençoando essa palavra? O qual era superintendente então, mesmo tendo essa posição de prestígio, ele era incapaz de. Ponto, 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 ponto. Muitas vezes, nós temos uma posição de prestígio e de poder, mas não temos a habilidade de. muitas vezes, estamos debaixo, atrás de um púpto, ou atrás de um teclado, ou atrás de uma posição de prestígio, até presidência de, mas incapaz de. mas ninguém sabe, de Javan, adoro de Javan, Javan arrasa, Javan escreveu uma música que se chama Canto do Pescador Livestone, aí a música fala assim, um sofrer que vem de longe, acobertado de glória, presteu atenção? ninguém preste atenção no sofrer que vem de longe, só na glória, uma vez o rapaz falou, quero sua unção, ora por mim, eu falei, você tem certeza que você quer minha unção? Não quero, vou mostrar uma historinha, você tem que estar divorciado duas vezes, você tem que passar por isso, passar por aquilo, ele falou, não quero mais, quero minha própria unção, você tem que ser humilhado pela igreja, tem que ser chamado disso, daquilo, tem que ter gente falando que você trocava instrumento por drogas, tem que ter igreja falando para todo mundo que você está no mundo, enquanto que o pessoal do mundo está falando, você trouxe luz para a gente, essa era a minha vida com o Emílio Santiago, a igreja estava dizendo, já estou em pecado, a irmã me viu, eu vi o senhor tocando Faustão, misericórdia, você está em pecado, enquanto que o Emílio estava falando, você é um pastor para gente, você não parte da conversa de ninguém, a única coisa que tem que agradar é o senhor, porque se for depender da igreja, está ferrado, você tem que ouvir o senhor, eu fui uma igreja visitando, o pastor teve uma reunião comigo, o que você vai pregar? Não foi teu pastor não, tá? O que você vai pregar? Nós já, nós temos na igreja, nós temos um teclado que você vai tocar, eu falei, não foi isso que foi combinado, porque não foi para isso que eu vim que isso é antes de começar o culto, o gabinete, quando a gente estava conversando, louvando o senhor lá, a conversa foi outra daquela igreja, não vou falar o nome, o que você vai fazer? Que determinação você está? Agora, e eu como sou aquele, quem assistiu a aquela novela escravizaura, levante a mão, escravizaura, tem que assistir gente, muito bom, cultura, Brasil, escravizaura, tinha um melhor amigo dela chamado André, ele me disse, o André, o André era aquele negro que não era acostumado a obedecer, sabe por quê? Porque ele sabia quem ele era, eu sou o André, então eu falei, pastor, eu não vou mudar o plano, final do culto, a igreja, no altar, chorando, foi para além, todo mundo se entregando ao senhor, reconciliando, quem falou mais alto? O senhor, então sempre obedeça o senhor, nunca dá errado, percepção, essa coisa de internet, percepção, percepção é uma coisa muito antiga, gente, a própria igreja usou muitas vezes o poder, o poder da imagem, você sabe que até hoje o cristão acredita que Jesus era da Itália, olhos azuis, olhos verdes, e louro, mas eu quero dizer a vocês que não era bem assim, que o Macedo pisou na bola na produção ali, aquela produção muito bem feita, gastou muita grana, mas Jesus era mais para cá do que para... aliás, a tua Bíblia, Velho Testamento, não tem um europeu lá, se você conseguir mostrar, um, não tem um europeu, Moisés é mais parecido com esse rapaz aqui, Zípora, filha de Gê, mais com essa aqui, então aquela produção qualquer lado, então você não pode acreditar na percepção feita pela mídia, você não pode, no momento que você continua acreditando na percepção, você está duvidando do teu poder, do teu Deus, você olha as tuas circunstâncias, que parecem impossíveis, o pastor pregou aqui, ele falou quanto vocês falam aqui por mês, se ele fosse depender de percepção, não estaria aqui no mundo, quanto tempo está aqui? Dois anos, pagando aquilo, por quanto por mês? 45 mil reais, tem que ter fé, mas o que que as circunstâncias e a percepção diz? É impossível, entregue o teu caminho ao Senhor, e ele, então você já está vivendo o milagre de estar aqui todo domingo, o lance é, você está aplicando isso na sua vida pessoal, mas é outra história, você está vendo o teu pastor aplicando, já é um exemplo, na tua vida pessoal, você está aplicando, estou quase terminando, quem, 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 o fez eunuco? a rainha, essa é a paz que as mulheres não gostam muito, muitas vezes, nossas esposas, nossas amadas, queridas esposas, que nos amam, lutam por nós, usam assim a língua, e com a sua língua, faz os seus maridos de eunucos, eunucos, vou repetir, eu não vou voltar domingo que vem, eu posso falar o que eu quiser, não é isso? Pastor conserta, muitas vezes, nossas esposas, usam palavras, que colocam a gente mais para baixo do que, não exercitando, provérbios, capítulo, capítulo o que? 31, dá uma lidinha em casa, estuda aquela, mas também a mulher virtuosa, tem que estar casada com o homem virtuoso, se o cara não paga a conta, não faz, quebra a palavra toda hora, dá razão a ela de o fazer de que? Eunuco, o que eu quero dizer com eunuco, estou usando uma metáfora aqui, o cara começa a se achar um nada, você quer ver um homem poderoso, quando a mulher levanta a moral do cara, olha o cara, você quer ver, saber como o marido está para baixo, estou falando sério, como está a situação em casa, amém, Senhor, abenço, aleluia, está lá, quer que eu te prove bíblicamente isso? Um homem chamado Elias, você não fala Elias? Ele mata centenas em um dia, fala centenas, no mesmo dia ele corre de quantas mulheres? Uma! Eu vou repetir, eu vou repetir, que vocês estão me ouvindo, ele mata centenas de profetas de Baal, não é isso? Ele corre de uma mulher, e pede a Deus para ele matá-lo, mas mata Senhor, me mata, estou fora de ministério, agora, me mata agora, por favor, por favor, é a Bíblia, hoje diz libertação, não estou acreditando, hoje é o dia, posso não ser convidado de novo, mas eu vou ser liberto, para encurtar, que eu vou cantar um pouquinho para vocês, se não sabe se eu canto bem, tenha cuidado, ora aí, ora para dar certo, a minha oração, vou falar um sério agora, é que, se existe uma área na sua vida, que você se sinta como um eunuco, incapaz de produzir, incapaz de dar luz, talvez seja na área financeira, talvez seja na área emocional, uma das coisas que, a igreja não gosta de falar muito, é sobre traumas do passado, e se você cresceu, ouvindo os seus pais, falando para você, você não é nada, você não é nada, você não é nada, você vai ser isso, você vai ser aquilo, não vai dar lugar nenhum, você acaba, não sendo, um nada, porque existe poder em palavras, minha filha, toda vez que eu tenho oportunidade, eu falo para ela, você é princesa, você é inteligente, porém na Bíblia diz que, esta, rainha, o fez de, eunuco, o que que, você e eu, o que que nós estamos falando, para as pessoas, estamos, proclamando, bênção, ou maldição, em suas vidas, é muito lindo, está cantando louvor, pulando, gostei do baixista, incentivo, o lance é na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, vou repetir, muito lindo, chega cedo, toca uma coisa, e as dores secretas, que ninguém sabe, nem o teu pastor, o pastor colocou o óleo ali, eu não vou cantar agora, vou cantar uma música, primeiro, vou cantar uma música, dou graças ao senhor, tá, que é uma música conhecida, mas primeiro, eu vou cantar uma outra música, falando que Deus, o amor de Deus é singular, eu gosto de ir, eu gosto de ir, vocês estão fazendo aí, gente, muito lindo louvor, sendo vocês, mas o primeiro rock em Rio, que o Brasil teve, Liveston e eu, estávamos fazendo a mesma coisa, na rua, enquanto o pessoal, estava no chão, drogado, lembra, que os caras, cheios de cocaína, baba, quem estava pregando o evangelho, então é muito bom, ver vocês fazerem o mesmo, aqui hoje, aqui, mas, o teu chamado, não é para ficar dando a igreja, cantando, pulando, só não, tem gente morrendo agora, e elas precisam ver esse poder, batizando-os, o último versículo que eu li, disse, o que impede eu ser batizado, já ouviram falar aqui, da igreja ortodoxa etíope, aqui onde eu vou falar, se você perguntar, qualquer de um dos seus padres, da onde vem a igreja de vocês, ortodoxa etíope, sabe o que eu vou falar, desse homem, agora vem, o gancho da mensagem, fisicamente, ele era incapaz, de fazer, uma mulher grávida, não foi? porém, espiritualmente, Deus o fez, pai, de milhares, literalmente, então, a situação que você, que eu sei que tem gente que precisa de oração aqui, eu sei, o orgulho, hoje não vai dar certo, tem anjos aqui na parada, é melhor, é melhor, hoje, e pautar, orar, hoje é o dia, então, essa área aí, que você acha que não está acontecendo nada, Deus pode mudar, hoje, instantaneamente, entretanto, entretanto, deixa eu ser o responsável, entretanto, que a gente pula, aleluia, chama a palavra cheia, é hoje, e aí, o lugar tem que pagar amanhã, não é isso? Aí não acontece, é o seguinte, entre o momento, que a profecia, a palavra, o sonho é dado por Deus, Deus falou, hoje, está falando hoje, não foi isso? Estou falando hoje, mas é no mundo espiritual, tá gente? Entre esse momento, e o momento em que as coisas acontecem, que se manifestem, está aqui, está vendo? Começa aqui, Deus falou, não foi? Aí tem aqui, o que que é? Aconteceu, o que é isso aqui? Chama-se processo, um rapaz chamado José, cal nasneira de falar para a família, eu serei melhor que vocês, um dia vocês todos serão prostando diante de mim, o irmão mais velho, vão ter que matar esse cara, ele pirou de vez, como o Getro pirou uma vez, assistindo a Whitney Houston, morando naquele prédio, naquele apartamento pequenininho, Copacabana, minha mãe, eu falei, um dia eu vou tocar com a Whitney, todos que estavam na cela riram de mim, maluco! Pirou de vez, não falava inglês, como é que ia acontecer, aquela coisa, falava, não sei, não era inglês, era outra coisa, porque muita gente faz curso de IES, CCIA, não existe discurso aqui? Cultura inglesa, aí chega lá o pessoal, ah? What? One more time, ah? O pessoal tem nada que você está falando, vou repetir, não, tem doutorado, falou, ah? Não estou entendendo o que você está falando, fala aí, ah? Isso acontece, um amigo meu, professor, andando com a gente lá, não, professor de inglês, falando o pessoal não entendeu nada, está legal? Processo, quando José reencontrou seus irmãos, ele era uma pessoa nova, talvez, se ele estivesse reencontrado com os irmãos alguns anos antes, ele teria falado, mata todo mundo, menos meu pai, mas no momento certo, ele reencontrou, e mesmo quando ele reencontrou com os irmãos, ele não falou de cara que era irmão deles, porque Deus ainda estava trabalhando nele, processo, todo mundo fala, processo, então, você recebeu a palavra hoje, mas tem um processo, que se você não estiver preparado para receber aquela benção, você não vai receber nada, porque você tem que continuar passando pelo processo, por quê? Aí eu vou cantar, o amor de Deus, por favor, vou cantar, por quê? A qualificação de um diácono e de um bispo, não é baseado em diploma, não é baseado em habilidades naturais, de convencer pessoas ou manipular, não é baseado em créditos, credenciais, é baseado numa palavra, se você lê, só que a gente tem que só ler lá em 1 Timóteo, está lá, as qualificações, se você resumir todas as palavras, é baseado em caráter, então, esse processo aqui, é para trabalhar no caráter, é uma palavra que eu não estou vendo muito usar nesses dias, você pode ser ungido, você pode até ressuscitar, Deus te usa, Deus o que ele quer, pode usar até 50 falantes, pode começar a sair andando e falando, Deus usou a mula de balão, questão, e o caráter, e eu termino, pode colocar a música, falando, São Francisco, São Francisco, disse, pregue, 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 se for necessário, use palavras, pregue, o amor de Deus, é singular, ninguém, ninguém, jamais, pode explicar, é bem mais vasto, que os céus, é mais sublimo, além do véu, a nossos pais, que transgrediram, Deus prometeu, Jesus, que amor, sem paz, eles ouviram, lindas promessas da cruz, o amor, o amor, o amor, o amor, se os mares todos, fossem tinta, e os céus, sem fim, fossem papel, se as artes, todas, fossem penas, e os homens, todos, escrevas, nem mesmo assim, o amor, o amor, descrito, em seu, fulgo, maravilha, desumbrante, esse eterno, eterno, amor, o amor, o amor, de Deus, é singular, ninguém, jamais, pode explicar, é bem, mais, 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 tu, que, os céus, é, mais, sublime, que, o véu, o, nossos, pais, que, transgrediram, Deus, prometeu, Jesus, que, amor, sem, par, eles, ouviram, lindas, promessas, da, cruz, o amor, de Deus, tão rico e puro, ao homem, viu, salvou, jamais, tem fim, é bem, seguro, o céu, de luz, eu vou, levante suas mãos, não olhe para mim, olhe para o Senhor, digo obrigado, eu sou apenas um instrumento, louve ao Senhor, hoje é dia de mudanças e santidade, santo, 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 aleluia, 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 Aleluia Aleluia Louve ao Senhor Não olha pra mim não Aleluia Aleluia Batizando os louve ao Senhor Tô ouvindo uma mudança hoje Aleluia Sou grato ao Senhor Por todas as provações Que me fazem crescer em Ti